... inspirados em produtos naturais. Então, 50% de tudo que a gente, que foi registrado nesse período, nos últimos 30 anos, haviam sido inspirados, pelo menos, em alguma relação com a biodiversidade. E aqui está o campo que o Brasil, obviamente, tem uma vantagem enorme, ainda mais com a mudança da lei de acesso ao patrimônio genético e agora da nova plataforma que o CNPV colocou em andamento. Bom, e por último, só para complementar, é uma coisa que está um pouco fora aqui do tema da farmacêutica, mas que o banco vem junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, comunicações e inovações, eu também não gosto. Fazendo um estudo sobre a internet das coisas, afeta bastante a saúde, a saúde, na verdade, foi uma das três verticais escolhidas em que todos os setores, os interesses das coisas, podem imaginar um mundo. Entre todos os setores, a saúde foi uma das três verticais selecionadas para ser aprofundada. Isso, embora afete principalmente os hospitais, a gestão e saúde na área farmacêutica, tem questões relacionadas à rastreabilidade e outros que também vão ser focados para esse estudo. Então, a paciência de vocês e que em algum momento, próximo, próximos dois meses, o BNDES, junto com o Ministério, deve anunciar aí o resultado e colocar em consulta pública depois um plano nacional para a internet das coisas nessas três verticais. Cidades inteligentes, saúde, rural e relacionadas também à manufatura avançada. Bom, por fim, como avançar, né? Não sei se eu estou com meu tempo aqui. O primeiro relacionado às PDPs. Então, as PDPs se tornaram, se não provavelmente o principal produto, instrumento de política industrial no Brasil para a área de saúde nos últimos anos, mas a gente também precisa atrimorar esse instrumento, que é extremamente relevante, ampliar a segurança jurídica dele, por isso tem uma discussão forte em torno do decreto presidencial, já em negociação com a Casa Civil. No caso de biotecnologia, a gente tem algo bastante relevante sobre a precificação de biosimilares, como ela vai se dar. A própria intercambiabilidade. Preciso que fique claro, pelo menos no âmbito do sistema útico de saúde, que biosimilares possam ser intercambiáveis com os medicamentos de referência, que seja prescrito de fato no ramo da molécula. Um óbvio equilíbrio entre acesso e sustentabilidade dos projetos. O que eu quero dizer aqui é no preço. O preço tem que contemplar, sim, redução de preço, mais acesso, mas também precisa levar em conta a sustentabilidade dos projetos, que são de médio prazo. E também, algo extremamente relevante para os laboratórios públicos e para as instituições privadas brasileiras, que tem que haver um aprendizado tecnológico nessas instituições e empresas para que a gente possa dar o salto seguinte. Mas se a gente está falando de inovação, o PDP é um instrumento e não é, provavelmente, o instrumento mais adequado. A gente tem que pensar em um conjunto de outros instrumentos. E como é da tecnologia, que é algo que a gente também vem trabalhando junto com o Ministério da Saúde, o Vitor tocou agora nas fontes de ciência e tecnologia em transformar o fundo, o FNDCT, no fundo, de fato. Isso é extremamente importante para garantir sustentabilidade e previsibilidade das receitas. E se a gente está falando de inovação, em qualquer lugar do mundo a gente precisa ter subvenção econômica de uma forma mais clara e em maior grupo, seja nas diferentes instituições que a gente atua. Só citei esses três, mas há uma série de outras políticas para a gente aprimorar. E, particularmente, políticas regulatórias. Se a gente está em um ambiente de restrição fiscal, a regulação é o que a gente pode trabalhar sem comprometer qualquer tipo de equilíbrio fiscal. Como a gente pode induzir esse ecossistema de inovação? Aqui é algo que a gente sempre olhou, até pela característica do BDS, principalmente as empresas, as médias, grandes empresas, algumas pequenas, como as empresas amplas, mas agora a gente também precisa se estruturar para olhar esse ecossistema, ter um financiamento adequado, tanto para as empresas de base tecnológica, quanto para as ICDs, que acompanhou essa cadeia junto com os hospitais, além de, obviamente, melhorar esse ambiente institucional. E aqui, falando, em particular, da cadeia de desenvolvimento de um medicamento, dentro da cadeia de desenvolvimento de um medicamento, a gente precisa trabalhar cada vez mais em integrar os instrumentos, e aí os termos de cooperação, o tempo de cooperação que a gente já assinou com a Embrapi, com a FAPES, com a relação mais quentia, que nós temos com a FINEC, a gente precisa ter isso mais claro, e entender de forma mais assertiva que tipo de instrumento é mais adequado para cada uma dessas etapas do desenvolvimento de um medicamento. Então, eu acredito que dificilmente entre a etapa de pesquisa básica, começada pelo CNPq, pela CAPES, parte pela FINEP, tem, obviamente, tem que ser recursos não reembolsáveis aqui, em sites pré-clínicos, que fazem uma, a gente tem uma, o volume não é, a necessidade de capital não é alta, são projetos relativamente pequenos, mas a incerteza ainda é alta, então a gente tem que trabalhar ou com financiamento não reembolsável, ou já entrar com um instrumento de compartilhamento de risco, o financiamento reembolsável não funciona aqui, ou dificilmente funcionaria aqui, e aí sim, nas fases 2, e principalmente na fase 3, o financiamento reembolsável, de fato, ele atende, ele atende com uma certa, ele já atende com uma, com uma, com uma, com uma realizabilidade, e uma adequação correta. A gente tem o desafio do Funtec, no banco, que é o fundo não reembolsável, em que esse ano a gente, inclusive, não teve nenhuma abertura, o BNDES está num processo grande de reestruturação, eu vou falar lá na frente aqui, e os recursos não reembolsáveis estão em discussão, se vão continuar sendo operados ou não, e nós estamos brigando lá dentro, que sim, que continuem, e desenvolver instrumentos de compartilhamento de risco. Isso, tanto o banco quanto a FINEP, a gente precisa avançar nesses termos. E aqui, rapidamente, fiz questão de trazer aqui, que o BNDES está passando por uma mudança, uma transição relevante, com aprovação da taxa de longo prazo, a TNP, que foi sancionada na semana passada, e que vai igualar a principal fonte de recurso do banco, que é a TJNP, a um curso de mercado, equivalente ao título público em TNP, em cinco anos, e isso vai exigir que o BNDES, esses são os desafios aqui, seja mais ágil, simplifique o seu processo, capte recursos fora do país, para garantir o seu funding diferenciado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio de controles externos, cada vez maiores, como fazer agilidade e simplificação do controle externos, como fazer operações de maior risco, maior retorno social, aí, com discussão de novos instrumentos, e não perder de vista o papel de formulador de longo prazo de políticas públicas no Brasil. Está em andamento hoje, um planejamento de curto e longo prazo do banco, tocado por uma consultoria no São Sussuriano, uma consultoria que fez o planejamento do KFW, do Banco Desenvolvimento Alemão, e do Banco Desenvolvimento Chinês, foi contratada há dois meses, já está lá no banco, e a gente, até o final do ano, deve ter as novas diretrizes do BVS sendo divulgadas. Por fim, esse é o meu último slide, é só o que a gente, aonde que a gente quer chegar, acho que de 2004, nos últimos dez anos, a gente avançou bastante, a gente já foi farmacêutica, eu tinha uma certeza regulatória, uma agência recém-criada, plantas ainda sem boas práticas, uma baixa compensação local, empresas focadas prioritariamente em aspectos comerciais, hoje a gente já tem padrões regulatórios absolutamente consolidados, plantas, não só com boas práticas de fabricação, mas com o GNP, com estándares internacionais, aumento da capacitação de P&D, e a gente tem, de fato, o poder de compra do Estado ser utilizado em alguma medida. E o que a gente pretende, lá na frente, é consolidar, aí sim, esse ecossistema de inovação, aliançar a cadeia de P&D, aí o Centro do Calisco, que entra como uma luva para uma das etapas, fazer esse cat-up bem, sucedido em biotecnologia, uma maior inserção internacional, e ter uma atipulação virtuosa entre saúde e indústria, nunca perder de vista, porque lá na frente, o importante é que a gente tenha uma indústria competitiva, mas que a gente tenha também uma saúde de qualidade. é isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, João. Convido agora a Camille Saquete, diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer ao Caliço pelo Convido e também a ABC. A gente considera esse um momento extremamente importuno para essa discussão. A gente vem discutindo isso muito dentro da Secretaria, dentro do Departamento. Inclusive, eu estou aqui com outros colegas do Ministério que vieram aqui assistir a essa discussão, que é importante para balizar nossas ações. A Patrícia, que é coordenadora de pesquisa clínica, o Augusto, que é o doutor técnico que cuida de todas as ações dentro do Departamento. e também o colega do Complexo Industrial, que é o diretor substituto do IDESIS, o Ricardo Baccellas. E eu trouxe aqui, eu acho que a minha apresentação, ela vai, talvez, até estolar um pouquinho, porque eu vou fazer uma autocrítica importante das nossas, da nossa forma de atuação, que o Departamento vem atuando nesses 15 anos. Acho que a ciência e tecnologia na saúde evoluiu bastante, mas a gente ainda tem bastante a melhorar. E, inicialmente... Só um pouquinho. É, a tecnologia aqui pode ter passado hoje. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Espera um momento. Só um pouquinho. Passa aí. Agora. É de hoje. Vai. Bom, só para contextualizar rapidamente, acho que a maioria aqui já conhece o Ministério da Saúde, a ciência e tecnologia no âmbito desse Ministério, mas contextualizando um pouco, hoje o Ministério tem seis secretarias técnicas, sendo, entre elas, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Estudos Estratégicos, que visa o desenvolvimento da capacidade científica, tecnológica e de produção nacional de saúde. Dentro dessa secretaria, eu acho que ela foi criada de uma forma bastante inteligente, se você for perceber a forma que vai desde a pesquisa e desenvolvimento até a assistência farmacêutica, toda a pesquisa translacional. Então, passando pelo Complexo Industrial da Saúde e também o nosso departamento de gestão e procuração de tecnologias em saúde. Então, a forma como essa secretaria foi pensada, acho que foi uma forma bastante inteligente, mas eu acho que um dos desafios é que a LAVIFADO funcione dessa maneira, ou seja, o que a gente produzir na pesquisa que consiga chegar na população, acho que esse é um dos grandes desafios. E em relação às competências específicas do departamento, que diferem bastante dos meus colegas aqui do Complexo Industrial, embora estejam bastante interligadas. Então, o departamento ele é responsável por participar da formulação e implementação da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação da Saúde, cujas atividades no nosso carro-chefe estão no fomento à pesquisa da saúde, também no fomento à ATS, onde a gente faz uma articulação nacional com outras instituições, também faz convênios com municípios para descentralização desse fomento e também uma atividade que vem desde 2011, que é acompanhar as atividades da Secretaria Executiva da Comer. na nossa profissão nacional de ética e pesquisa. E aqui também, só rapidamente, o nosso mecanismo de atuação, como é que a gente faz o fomento a essas pesquisas. Eu acho que isso é importante porque uma das críticas que a gente tem está nesse processo. Então, a gente tem especificamente três processos de fomento à pesquisa, fora os outros instrumentos que ao longo dos anos vêm se acoplando, mas que não fazem parte do orçamento do departamento, que são o PROAD, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional do SUS, que são seis hospitais de excelência. E ainda recentemente tem dois outros programas, que é o PROMON, que é a atenção necológica e câncer, e também o programa para a atenção à deficiência, que também age no campo da pesquisa, mas especificamente com o orçamento do departamento.